Ai, que manto de tristeza pelo mundo se espalhou Quando a neve apareceu que vinha do céu Foi Deus que a mandou E era meia noite a me deitar A neve caia sem cessar Diz a minha esposa O que acontecia Amanhã verás como está Quando o fonte dia Logo no dia seguinte E em que a neve apareceu Quando o manto se espalhou Foi Deus que a mandou Que vinha do céu E era meia noite a me deitar A neve caia E era sem cessar Diz a minha esposa O que acontecia Amanhã verás como está Quando o fonte dia Diz a minha esposa Diz a minha esposa O que acontecia Amanhã verás como está E é meia Quando o fonte dia E é E é E é E é